Após trabalhar como vendedor nas maiores multinacionais do setor, Adriano Gurgel decidiu empreender e montar seu próprio negócio. Nascia, então, a Estongel. A Estongel, na verdade, ela veio alguns anos depois. Eu iniciei minha carreira com 17 anos de idade, fui contratado por uma empresa no mesmo ramo de pisos, que é o Reinvestimento de Alto Desempenho, com 17 anos. Iniciei todo aquele trabalho de levantamento, prospecção de clientes, para passar para o vendedor, atender, vender tecnicamente e depois executar essas obras. Mas eu não fiquei feliz com isso. Eu sempre olhava para os vendedores e falava, eu quero ser vendedor. E nos meus 18 anos, eu comprei um carro que meu dinheiro dava na época, que era um Fiat 147, e comecei a pedir para ir para a rua. Quando, numa possibilidade, foi me dado uma... vai lá fazer uma experiência, né? E nessa experiência eu fui para ficar metade do tempo na rua e metade interno. E acabei que eu fui e não voltei para a área interna até hoje, né? Segurança, higiene e melhora do ambiente de trabalho são algumas soluções que a empresa oferece. Heineken, JBS e Procter & Gamble fazem parte de um portfólio que não para de crescer. Nós atendemos segmentos em geral, né? Desde as indústrias alimentícias, laboratórios farmacêuticos, frigoríficos, metalúrgicas, autopeças, enfim, todo o ramo de atividade. Sendo que alguns, um ou outro, se destaca no nosso atendimento. A empresa funciona como uma gerenciadora de projetos e possui um pós-venda diferenciado e assertivo. Mesmo com a pandemia, eles não pararam de crescer e devem fechar o ano com um plano de expansão arrojado, com a meta de dobrar o faturamento para o próximo ano. A empresa acaba de receber o convite para firmar uma parceria com a SICA. Para se ter uma ideia, a empresa é a maior fabricante de material sintético para construção civil no mundo. A matéria-prima Premium deve ser utilizada em todos os projetos a partir de 2022, por aqui. Reconhecida pela qualidade e experiência nas aplicações de revestimento de alto desempenho por seus clientes, fornecedores e colaboradores, a empresa está investindo em um departamento de marketing e comunicação para tornar a empresa ainda mais competitiva e inovadora. Agora em 2021, nós já iniciamos um trabalho muito forte em marketing, né? Seja ele em Google, seja ele em anúncios de revistas especializadas, né? Fazendo com que cresça esse conhecimento da Estongel para outros estados, né? A nossa meta para 2022 é colocar um representante comercial em cada grande capital. Para 2022, eu acredito que consigamos uns cinco territórios. E as novidades não param por aí. Ter um representante comercial em cada capital do país e se tornar líder do segmento fazem parte da trajetória de sucesso da Estongel. Alguém duvida que eles cheguem lá? Alguém duvida que eles cheguem lá?